Olá, esse é o portal tvprefeito.com. Eu sou Carlos Martins e você vai conferir as principais notícias desta quinta-feira, dia 8 de dezembro. Policiais civis da Delegacia Especial de Apoio ao Turismo cumprem nesta quinta-feira 11 mandados de busca e apreensão contra estilionatários suspeitos de comercializar ingressos do bondinho do pão de açúcar. Essa ação acontece em diferentes bairros da capital fluminense. Os alvos, guias de turismo, são acusados de participar do esquema, que já resultou em um prejuízo de mais de R$ 150 mil apenas em um período de seis meses para a concessionária que administra o ponto turístico. De acordo com a polícia, a quadrilha agia de duas formas. A primeira, com a aquisição de ingressos por meio do canal oficial de compra, com a utilização de cartões de crédito clonados, furtados ou roubados. A segunda é a revenda aos turistas por preço abaixo do praticado pela empresa. O Senado Federal aprovou nesta última quarta-feira, dia 7, a PEC da transição, com impacto que pode chegar a R$ 205 bilhões e validade de dois anos. A proposta, que visa abrir espaço no orçamento para as promessas de campanha de Luiz Inácio e Lula da Silva, foi aprovada em primeiro turno com 64 votos favoráveis e 16 votos contrários. No segundo turno, foram 64 votos a favor e 13 contrários à PEC. A proposta agora segue para a Câmara dos Deputados. O texto passou por dois turnos de votação, além dos destaques. Um deles reduzia a validade da PEC para apenas um ano, mas foi rejeitado. O ex-deputado federal Roberto Jefferson foi denunciado pelo Ministério Público pelo ataque promovido por ele contra policiais federais, que foram prendê-lo na casa dele e encomendador Levi Gasparian, no interior do Rio. Jefferson agora vai responder pelos crimes de tentativa de homicídio, resistência qualificada, posse ilegal de arma de fogo e posse de granada adulterada. O Congresso do Peru oficializou nesta quarta-feira, dia 7, Dina Boloarte como nova chefe de Estado do país, depois de destituir o agora ex-presidente Pedro Castilho, que liderou uma tentativa fracassada de golpe. A política, que era vice do populista, se torna agora a primeira mulher a presidir a nação. Ao ser empossada, Boloarte pediu uma trégua política aos parlamentares e disse que pretende instalar um governo de unidade nacional. Segundo ela, sua primeira ação como presidente será combater a corrupção com apoio do Ministério Público e da Controladoria. Essas e outras notícias vocês encontram acessando o nosso portal tvprefeito.com. Também não deixe de se inscrever em nosso canal no YouTube e nos seguir nas redes sociais. Até a próxima edição! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho